Apresentei duas indicações, a primeira é a questão de uma extensão de rede de energia e iluminação pública no bairro Padre Cícero. Como todos sabem, o bairro Padre Cícero, infelizmente, acabou surgindo de forma não planejada. E como consequência, nesse tipo de situação, acaba que as ruas não são planejadas, não seguem um padrão. Então, acontece de ter ruas, por exemplo, que não tem saída, mas que lá existem três, quatro residências. Então, recentemente, foi implantado no bairro a extensão de rede de iluminação pública, mas ainda tem alguns pontos. E eu fui cobrado por alguns moradores, por exemplo, onde existe um acesso com quatro lá residências que acabou que não foi colocado um poste de iluminação, não foi feita a extensão da rede. E são pessoas que estão investindo, estão fazendo só moradia. Então, é uma coisa necessária, é uma questão de segurança pública, de conforto. Eu sei que não é só o município, né? O município, ele instala o poste, mas eu sei que a parte da rede, a Energiza, também tem que fazer. Então, eu peço a gestão que intervenha junto à Energiza para solucionar essa questão, trazer esse benefício para essas famílias. Inclusive, numa indicação que eu fiz a gestão, coloquei algumas fotos em anexo para poder se situar melhor o local. E a segunda indicação que eu fiz é fruto de uma visita que eu fiz à nossa creche no SPAL, mais precisamente a extensão da nossa creche. Como todos sabem, tem a sede principal da creche, mas como a demanda era muito grande, tinha muitas crianças na fila de espera, até o próprio Ministério Público cobrou que o município fizesse, aumentasse. Como ainda não foi possível construir salas, o município alocou uma residência no bairro Boa Esperança e adaptou ela para receber crianças. Lá são cerca de três turmas do jardim, em torno de 50 crianças, que somadas às 14 turmas que existem na sede principal, está em torno de 350 crianças. Ocorre que, muito embora a gente aumentou a capacidade de atendimento, não houve na mesma proporção o aumento de servidores em determinadas funções. Então, por exemplo, hoje precisaria pelo menos mais 10 auxiliares de desenvolvimento infantil para dar conta dessa demanda que aumentou. Porque, como manteve o mesmo número de servidores e aumentou a demanda, há uma sobrecarga para os funcionários, para a direção, tem aquele quebra-cabeça para você fazer a escala. Então, ainda tem o caso, às vezes tem uma servidora que entra em atestado, ou tem algum programa de saúde, ou uma licença. Então, precisa ter esse investimento de aumentar o número de servidores. Outra questão que a gente verificou também lá nessa extensão da creche, necessita instalar aparelhos de ar-condicionado, até porque na sede principal tem, e lá ainda não tem. Então, estou improvisando lá com o ventilador, mas os dias são quentes, as salas têm bastante crianças, lá não tem aquele pátio enorme como tem a sede principal. Então, é uma melhoria que precisa. Mas aí, é lógico, essa situação de você alocar um imóvel residencial e adaptar é um paliativo, mas a gente precisa construir pelo menos quatro novas salas. Eu falo quatro porque hoje o refeitório, que recentemente foi inaugurado na sede principal da creche, nem estava sendo utilizado como refeitório, acabou que está tendo que ser improvisado como sala de aula. E outra coisa também, precisaria mais uma coordenadora pedagógica, hoje tem uma para atender os dois locais, então uma hora tem que estar aqui na sede principal, outra hora tem que ir na extensão. Então, eu peço que a gestão olhe com carinho nisso. Eu sei que a secretária de Educação já vem cobrando nesse sentido, mas a gente como vereador, como representante da população, é a nossa obrigação cobrar e ficar em cima, e a educação é uma coisa que sempre, a educação sempre tem que ser prioridade.